Ok, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui, essa é nossa última aula para o TRE Goiás, para esse curso gratuito que a gente preparou com todo carinho para vocês. Vamos ver as últimas questões de informática, essa é a última aula de informática, tá? Talvez você não tenha visto aulas das outras matérias, mas a gente vai terminar aqui, a gente conclui aqui a aula de informática, ok? Primeira coisa é vamos voltar àquela matéria, àquela questão que a gente viu na aula passada, a questão número 53, sobre proteção contra rastreamento e do not track, ok? Dois recursos que existem no Internet Explorer, se bem que o do not track, novamente, não é um recurso só do navegador Internet Explorer, é um recurso que existe em, basicamente, todos os navegadores, porque é um recurso da linguagem do HTML, do HTTP, da linguagem web como um todo, certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiquei de dizer por que o CESP-NB havia considerado essa questão errada, e eu continuo sem saber, na verdade eu não tenho nem mais certeza, eu procurei o gabarito original dela e não achei, mas essa questão está certa, ela não está errada, certo? O recurso de proteção contra rastreamento, ele serve para que o usuário proteja a sua privacidade ao limitar as informações que vão ser coletadas por terceiros a partir de sua navegação, ou seja, com proteção contra rastreamento fica mais difícil para sites de terceiros, sites de terceiros, leia-se, sites que você não visitou, você visita o site A, e o site A tem um sistema que permite que o site B ou o site C coletem informação de quem navega no site A, e aí o que acontece? Você só navegou no site A, pelo amor de Deus, por que que os seus dados, suas preferências de navegação podem ir para o site B ou o site C? Isso seria um desrespeito à sua privacidade, isso seria um desrespeito ao seu direito de dizer aquilo que você quer publicar ou não, certo? E o Do Not Track, vamos voltar aqui, Do Not Track, certo? Ele expressa suas preferências de privacidade para os sites que você visita, Então o que acontece é, você manda, o Do Not Track funciona assim, você vai visitar um site, certo? Se o Do Not Track estiver habilitado, você vai mandar um sinal do tipo Do Not Track, o que está aqui, Do Not Track, ok? Então você vai mandar um sinal avisando ao site, olha, eu vou te acessar, tá? Mas eu quero que você entenda que você não pode publicar minhas preferências, você não pode publicar aquilo que eu vier fazer no site. A questão é, o site é que decide se vai ou não vai aceitar essa sua solicitação. Então o Do Not Track é um sinal teu, é um aviso teu que o navegador coloca nos primeiros pacotes que ele troca com o site, na hora da comunicação iniciar entre ele e o site, ele avisa o sinal, manda o sinal do tipo Do Not Track, eu não quero que você registre, eu não quero que você crie uma lista do que eu estou fazendo aqui. Não registre, eu não quero ser rastreado, certo? Só que é um sinal de aviso e o nosso site pode ou não pode respeitar isso. Pode ser que o site respeite, o site respeite e por ter aceitado, acessado ou recebido o sinal do Do Not Track, ele não vai repassar para ninguém, ele não vai rastrear, ele não vai registrar o que você anda fazendo. Mas pode ser que o site simplesmente ignore o teu pedido, né? Pode ser que o site faça feitos políticos brasileiros que por mais que a gente reivindique eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eles simplesmente ignoram o pedido da gente e vão lá dar passagens liberadas e pagas para suas mulheres e seus maridos. Então, aí não pode fazer nada. O sinal do Do Not Track é uma solicitação, é uma reivindicação para que o site que eu vou começar a visitar não registre nem distribua o que eu estou fazendo, certo? Portanto, está correto aqui, na minha concepção está correto. Não tem por que o SESP ter colocado errado, não. Eu não vou, assim, ah, o SESP disse que era errado, eu não vou, sinceramente, ir contra aquilo em que eu acredito, não. Eu realmente acredito que essa questão está correta. Bom, vamos lá. A questão 54, ela fala o seguinte. No Microsoft Internet Explorer 11, o recurso de filtragem ActiveX possibilita bloquear os controles ActiveX e complementos do navegador web. Esses controles e complementos permitem que sites forneçam conteúdos, como, por exemplo, vídeos, bem como podem ser utilizados para coletar informações e instalar softwares sem o consentimento do usuário. O que é ActiveX? ActiveX é uma linguagem de programação ou um modo de programação que só funciona no Microsoft Internet Explorer, certo? Então, ele é da Microsoft e só funciona no Microsoft Internet Explorer como navegador, ok? Os sites são fabricados em uma linguagem muito simples chamada HTML, no geral HTML ou outras linguagens de programação associadas ao HTML. Mas tem muita coisa que um site não podia fazer antes e ainda não pode puramente com essas linguagens. Existem muitos efeitos, existem muitos recursos como vídeos, como viagens virtuais dentro da... Imagina você entrar no site de uma construtora, de um prédio, e você quer ver, quer fazer uma viagem virtual pelo apartamento. Ora, fazer uma viagem virtual pelo apartamento, o cara tem que construir aquele ambiente 3D, você sair da sala, vai para a cozinha, vai para os quartos. O site, as linguagens usadas na internet não permitem fazer isso com tanta facilidade. Então, o que é que os programadores dos sites fazem? Os programadores fazem uso de linguagens de programação mais elaboradas, de recursos de programação, recursos tecnológicos mais elaborados do que aqueles que você está acostumado a acessar, certo? Aqueles que existem na internet, aqueles que existem nas páginas. Antigamente, as páginas da internet, logo na sua primeira geração, elas eram tão estáticas, tão simples quanto um documento do Word, quanto esse PDF que você está lendo aqui atrás. Então, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito parada, muito fraca em matéria de tecnologia. Mas aí outras tecnologias vieram, o ActiveX foi uma delas. Ainda existem sites que usam o recurso ActiveX, muitos sites usam. E ele só roda bem com o Internet Explorer, certo? E aí o Internet Explorer tem uma forma de você filtrar o ActiveX, quer dizer, você entra no site, aquele site tem um recurso ActiveX, tem uma animação, tem uma viagem virtual no apartamento, essas coisas. É um recurso usado, construído com a tecnologia, com a linguagem de programação ActiveX, certo? E aí você quer dizer que você não quer entrar nos sites, você não quer habilitar isso. Ah, eu ouvi dizer que eu entro num site que tem ActiveX, aí de repente aquele site faz uma sacanagem, ele coloca um programa malicioso ou o programa que ele cria lá na verdade é um disfarce, parece ser uma animação, mas na verdade ele está entrando no meu computador e puxando dados. Isso é possível? Claro que isso é possível. Claro que isso é possível, por quê? Porque ActiveX é uma tecnologia bastante, como eu direi, bastante complexa, ou seja, oferece muitos recursos, o ActiveX oferece muitos recursos para fazer uma série de operações que podem ser listas, podem não ser, certo? Aí existe um recurso no Internet Explorer 11 que é justamente a filtragem ActiveX, para você dizer lá, eu não quero, ou quero, se o site que eu entrar tiver um controle ActiveX, se o site que eu entrar tiver um recurso que use ActiveX, eu não quero que rode automaticamente, eu quero que me avise, me avise para eu dizer se libero ou se não libero, é isso que acontece às vezes, você entra no site e aparece uma barrinha lá amarela, foi bloqueado o controle ActiveX, foi bloqueado o controle tal desse site, quer liberar agora sim ou não? Então esse tipo de coisa é o filtro ActiveX funcionando. Portanto, a questão 54 está correta, a questão 54 está 100% correta, ok? Vamos lá. Questão 55 e 56, as duas últimas questões do nosso bloco, da nossa lista de questões, do nosso curso de módulo de informática como um todo. O Internet Explorer armazena um histórico de endereços das páginas visitadas pelo usuário, o que facilita a digitação ou a localização das páginas para futuros acessos. Eu não preciso dizer que está correto, né? Então existe um histórico, ok? Dos endereços das páginas que a gente visitou, ok? Perfeito. E isso facilita a gente localizar essas páginas ou digitar o nome delas, claro, você vai lá e faz www.c, aí ele vai sugerir todas as páginas que você visitou começando com a letra C. Então isso tudo é graças ao registro desses dados no histórico do seu navegador Internet Explorer. Portanto, a questão está certa. 55 está certa. E finalmente, a questão de número 56, ela fala que o Mozilla, que é um software nativo do Linux, não pode ser executado no ambiente Windows. Certo? E aí? Certo ou errado? Bom, você sabe que... A primeira coisa, na verdade, imagina se a pergunta fosse essa. O Mozilla, que é um software originalmente, vamos botar aqui, vamos colocar mais... Originalmente criado para Linux. Pronto. Pode ser executado no ambiente Windows. Se essa pergunta fosse assim, o que você responderia? Você responderia que é certo ou que é errado? Essa questão está errada. Em primeiro lugar, porque o nome Mozilla é o nome da empresa. Da empresa que desenvolve o programa. O nome do programa... Firefox. Havia, há muito tempo, um navegador chamado Mozilla. Há muito, muito tempo. Que deu origem à empresa Mozilla. Mozilla, ok? Mas hoje o nome do navegador é Firefox. Tá? Firefox. E Mozilla é o nome da instituição, da empresa, da associação, sei lá qual é o nome oficial desse grupo de programadores. O que importa é o seguinte, né? A questão não fala isso... Não. A questão fala que o Mozilla é um software nativo do Linux. Ou seja, roda no Linux. Foi criado para... Ou quase que exclusivamente para Linux. E não pode ser executado no ambiente Windows. Todo mundo sabe que isso é errado. Certo? Já erro o nome Mozilla, já é um erro. Mas se a palavra tivesse Firefox ali também, estaria errado. Porque o Mozilla Firefox, a maioria dos programas do grupo Mozilla, tem versão para Windows, tem versão para Linux, tem versão para Mac. Existem vários programas no grupo Mozilla. Tem o Firefox, que é o navegador, que é o carro-chefe. Tem o Thunderbird, que é o programa de e-mail. Eu uso esse aqui, o Thunderbird, o programa de e-mail para enviar e receber correio eletrônico. Existe um programa de agenda chamada Sunbird. Certo? E existem outros. Existem outros programas da Mozilla. Quase todos eles. O Bird é pássaro, o pássaro, o fox é raposa. Quase todos eles com nomes de animais. Animais e alguma coisa relacionada com os cinco, sei lá, natureza, fogo, trovão, sol, e aí vai. Então, tem vários outros programas e todos eles têm mais ou menos essa relação a esse nome. Bom, é isso. A questão 56 está errada porque está querendo me induzir. Mesmo que eu entenda, subentenda, que a expressão Mozilla refira-se ao Firefox, isso está errado, não está certo, não. Porque ele pode ser rodado em várias plataformas. Bom, com isso, a gente finaliza aqui as nossas questões com foco nessa reta final para o TRE Goiás. Eu espero que você, que o curso tenha lhe ajudado. A gente fez com o maior carinho, com um esforço tremendo para poder cumprir o programa dentro do tempo. O carnaval atrapalhou, por isso que algumas aulas só vieram a ser postadas agora, na última semana. Realmente foi complicado, o professor viajando e tudo. Então, eu peço perdão por qualquer inconveniência, qualquer atraso, qualquer atrapalho, mas a gente fez o melhor possível para trazer para você um conteúdo de qualidade para que você vá fazer essa prova do TRE Goiás sem dizer assim, eu estou zerado, eu consigo fazer essa prova do TRE Goiás, eu estou bem, eu estou preparado, dá para fazer uma prova razoável, é uma prova boa, muito boa sorte nessa prova, que Deus te abençoe, que ilumine muito, tenha paciência, tenha calma, não se deixe levar pelo nervosismo, a prova está nas suas mãos e vai dar tudo certo, tudo vai funcionar corretamente, tá? No mais, quando você estiver fazendo, ah, passou no TRE Goiás como técnico, quero fazer analista do TRE Goiás, eu quero fazer analista de outro e tal, fica de olho aqui no sotribunais.com.br porque aqui no www.sotribunais.com.br a gente vai ter oferecimento de conteúdo para os tribunais de forma focada, como, por exemplo, está tendo agora para o TJ São Paulo, como, por exemplo, a gente preparou, preparou aqui para vocês esse curso gratuito, mas está preparando para o TJ São Paulo também e com todas as matérias, são 100 horas de aula, é uma preparação focada, focada no que se precisa para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, fica com Deus que tudo dê certo na sua vida, vá com calma na prova, vai dar tudo certo, um abraço e até o nosso próximo encontro em qualquer outro curso, seja aqui no sotribunais, seja no euvoupassar.com.br, seja no YouTube, no meu canal Informática para Concursos, tá? Curso gratuito, completo de informática teórica para você nunca mais ter problema com informática em concurso algum, certo? Seja no Facebook, por meio da minha página ou da página do sotribunais.com.br. A gente se vê, um abraço e até nosso próximo encontro. e até nosso próximo encontro. e até nosso próximo encontro.